Tudo bom, lindezas da minha vida? Filó doceiro da terra, o que é isso que o mundo todo está fazendo? É, meu amor, você quer cuidar da saúde e ainda emagrecer? Você também precisa aderir a essa receita maravilhosa. Filó doceiro, mas por que? Amor, emagrece, deixa a pele limpa e linda, acelera o metabolismo, previne câncer, diminui e controla o colesterol, deixa os cabelos lindos, olha só, previne infarto, é, olha só que bacana, alcaliniza o sangue, facilita o trabalho dos rins, é um anti-inflamatório potentíssimo. Filó doceiro, que milagre é esse? Você quer saber mesmo? Olha só, deixa aquele like, se inscreva no canal, compartilhe com familiares e amigos. Olha, estão perguntando do canal novo, chama Coisas de Filó Família Louca. Filó, louca filó é, mas são loucuras saudáveis. Corre, se inscreva nos dois canais, ative o sininho, deixa aquele like e olha só, vem ser feliz com a gente. Filó doceiro, que receitinha boa, de boa, de boa, de boa, é boa mesmo. Olha só, mas o que é bem aqui que eu vou te contar, olha, o meu segredinho. Filó doceiro, mas deve ser muito boa mesmo, é maravilhosa. Você vai precisar apenas de dois tomates bem lavados, com semente, picadinhos, o mundo todo. Faz isso, quer ter um corpo bonito, tomar um belo café da manhã, olha só, um belo café da manhã e ainda ficar super nutrido. Você sabe por quê? Além do tomate, amor, que é babado, além do tomatinho que tu vai usar aqui, tu vai usar também duas geminhas de ovo com a clara, porque é bom a gente comer a gema, até quatro gemas por dia, mas a clara até dez, porque olha, deixa o bumbum durinho, amiga, tu vai ficar podendo, hein? Coloca dois ovinhos aqui, com clara e tudo, aí você vai colocar, meu amor, um fiozinho de azeite, só um fiozinho, visse, porque também é super saudável. Uma pitadinha, tu sabe o que é uma pitadinha? Vai mexendo assim, vai ficando bonito. Esse é um café da manhã, gente, que eu amo de paixão. Aí você pega, eu estou fazendo aqui na minha panela elétrica, porque fica melhor do que eu ir lá no meu fogãozinho, pra gente fazer um vídeo super rapidinho, mas você pode fazer no seu fogão normal, tá? A fritideirinha que você tem em casa. Coloca uma pitadinha de sal, eu estou usando o sal rosa, que eu amo, é super saudável. E aí, sabe o que eu gosto de pôr? Você pode pôr pimenta a gosto, aqui você pode brincar por outras coisas, mas eu amo o orégano, sabe por quê, gente? O orégano também ajuda você a emagrecer. Filma aqui, gente, pro povo ver como tá lindo! Olha só, essa receitinha maravilhosa, você vai comer no café da manhã, certo? Porque é super nutritivo, vai te ajudar a emagrecer, é um antioxidante potentíssimo. E aí, sabe o que você vai fazer? Também pode ser o seu jantarzinho. Deixa eu já desligar aqui a minha panela, porque eu gosto dele mais suculentinho. Olha aqui, gente, já está pronto! Olha que delícia, como é rápido. E você faz aí no seu fogão. Filó, dozer, mas é agora... Olha, gente, fala que você vai ficar com fome. Olha aqui, dois tomatinhos. E, gente, olha só, não é calórico. Você estará comendo o segundo melhor alimento do mundo. Deixa eu pegar aqui, que a filózinha esqueceu de pegar. Uma colherzinha pra pegar, já achei. Você estará ingerindo o segundo melhor alimento do mundo. E ainda comendo, ó, fazendo dieta com prazer. Deixa eu pôr aqui. Ai, que bonito que ficou, gente! Olha só, filó, mas como que eu faço? Você vai comer... Olha, eu tô salivando, porque eu amo, gente. Você vai comer de manhã no seu café da manhã e à noite você vai substituir pelo jantar. Lembrando de beber muita água, que isso ajuda a emagrecer muito. É, meu amor, tira o açúcar da sua vida, aquelas guloseimas. Olha, filó, dozer, tá triste a vida. Amor, tu acha que é só picanha que te faz feliz? Não! Isso daqui, além de ser uma proteína maravilhosa, ainda te deixa magro e feliz. E olha só, economia no bolso. Já mete aquele gostei, compartilhe com familiares e amigos. Coisas de Filó tem mudado a vida de milhões de pessoas. E o novo canal Coisas de Filó Família Louca também se inscreva. Lá no Vigo Vídeo Coisas de Filó Oficial. No Twitter também Coisas de Filó e no Facebook também. Deixa eu comer. Olha, tá igual a Maria Bela. Filhoso, corre, porque eu estarei aqui amanhã bem cedinho. Bora emagrecer e ser muito saudável. Eu amo vocês demais da conta. Bye! Bye! Mua! Mua! Mua!